Pra você ligado na tela da EA Sports, o clima é agradável, daqui a pouquinho a bola rola, esperamos um grande jogo. É comigo, Gustavo Villani, e ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Caioba, acho que podemos esperar um grande jogo. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols. Vai conduzindo com a bola no pé. Jogo parado é falta, logo no comecinho do jogo. Para no goleiro, olha só o rebote. Estão pressionando a saída de bola. Arriscou o lançamento por cima. Bola alçada no biolo, quero ver. Cabeceia sobre o travessão, quase vem o gol, Caio. Ela acabou subindo um pouquinho, Villani. Ele pegou muito embaixo da bola. Não, 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 não Vai carregando A rapaziada aparece pro jogo Não deu pra marcação Ele passa batido Vem a bomba pra fora Foi da força Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Olha aí Caio Ao vivo a gente já desconfiava Com uma tecnologia não sobra dúvida Não foi gol Mas é bom checar Vilani Nem que for pra acabar com a polêmica O time toca bem a bola Vai mantendo a posse Gol Pra sair à frente No placar Alegria de uns Tristeza de outros Esse é o futebol Aula na troca de passes Um gol legítimo de videogame Domina a toca Não tá mais comigo E sem afobação A bola foi de pé em pé Só esperando a brecha Pra mandar pro gol Vai avançando bem E tomam a posse Vai bem A defesa Toma numa boa E ela vai embora Pela lateral Passe ruim Isso aí não é legal Manda direto pra lateral Só remesso Iniesta Vamos acompanhar esse ataque Vem Bola rápida Pressionado Tirou do jeito que deu É arreveço Entrada limpa Recupera Toca pelo lado Pro gol No travessão Voltou Defendeu Atenção Tá em jogo Tá marcado o descanteio Cobrou Cobrou na área Defesaça O goleiro Faz milagre Caio Cabeceio forte Difícil de buscar Mas o goleiro Tá num dia inspirado Mandou Na boca do gol Pra empatar Gol Correram atrás E deixam tudo igual No placar Vamos dar uma olhada No replay Vem um bom cruzamento Pra área No capricho E a cabeçada Foi perfeita Não deu chances Pro goleiro Arbitragem indica Dois minutos mais De bola rolando Iniesta O que é isso Caio Ribeiro Belo Anche Defendeu Atenção Olha a sobra Chegamos ao fim Da primeira etapa Jogo disputado Apertado Por enquanto Um a um Caio Na minha opinião Primeiro tempo dele Foi ok Foi bom Apita o árbitro Começa a etapa Complementar Últimos 45 minutos Vamos ver Como os times Se comportam Falta clara Por ali Tira Corta O cruzamento Afasta o perigo Olha a chance Do contra-ataque O time toca Toca com precisão Sem pressa Cabeça no lugar Bola no chão Para do goleiro Olha só o rebote Bola pra fora Arrevesso Sobra campo Pelo lado Bola alçada No biolo Quero ver Pra fora Ele tentou O golaço Olha lá Bebeto Pegou ela no ar Bateu pra fora Caio Grande Bebeto O rei do voleio Vermalen Conduz bem já no campo inimigo Direto pro gol Gol Sem força Com jeito Batida colocada Sem nenhuma chance Pro goleiro Nesse lance O jogador Tava perto demais Do gol Aí não tinha como errar Bela finalização Distribui na beira do campo Pepe na lateral Ele partiu cedo demais Subiu a bandeira Ensina Romário Etapa final Atrás do placar Não tem jeito Treinador quebra a cabeça Lança a mão do banco Iniesta O passe não chega A bola fica com a marcação A bola gira pelo gramado De pé em pé Eles tocam com paciência Fica fácil Para o goleiro Andres Iniesta Vai conduzindo com a bola no pé Para na zaga Estava de olho Deu o bote Se antecipa e corta A torcida mostra toda a festa Apoio O time ganha E eles querem mais É linda a festa aqui no estádio Com o cer... Vai fazer Para matar Para na marcação Na hora H Caio Corte providencial Gol estava certo Salvou a pátria Bateu Vem o escanteio na área Olha só Vai mudar Ele fez a parte dele Na vitória até aqui Com aquele gol Essa alteração É para dar fôlego Para o time E confirmar o resultado Cara a cara Para matar o jogo Defendeu o goleiro Segue o jogo Caio Vitória magra Até agora Não tem nada Decidido Escanteio batido Afasta a defesa O cruzamento era perigoso Que chance Para matar o jogo Chega na bola E pega o goleiro O jogo está parado Vai subir a placa Temos substituição Escanteio Está na área Pressão total Vem escanteio De novo Cobrou Manda na área Gol Adivinha O segundo Está olhando firme Para o hat-trick Será? Olha aí o replay Corner bem batido Lá para a área O companheiro Estava ligado No lance E testou firme Para o fundo do gol Subiu a placa Três minutos mais Marcação esperta Ligada Corta o passe Tocou Tocou mal Deu de graça O árbitro Apinter Os braços Encerra Eles ganham Em casa Diante da galera O time jogou O time jogou com o gol Tocou mal O time jogou com o gol